Música 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 3,2,1 e... Fala galera do Vosso Canal Eu sou o Rossini e eu sou o Jirinho E galera antes de começar esse vídeo ó, a gente tá Em busca dos 3 milhões de inscritos Em agosto, então mano Você tem que arregaçar De compartilhar o vídeo em todas as plataformas Hashtag Vosso Canal 3 milhões Mano, marca a gente em tudo que você puder Divulgando o canal que a gente vai tá curtindo Te seguindo, demorou? Então mano, vamos Começar com força total e outra coisa Batendo 3 milhões de inscritos Em agosto e batendo 4 milhões Esse ano a gente vai pagar cada um com o desafio Mais difícil do mundo, que a gente vai Prometer pra vocês quando bater 3 milhões Em agosto, mas tem que bater agora Em agosto, dia 20 Que o Vosso Canal aponta dois vídeos todo dia, beleza? Às 10 da manhã e às 18 horas sai vídeo Então se inscreve, ativa o sininho lá com a notificação Pra receber todos os vídeos. Outra coisa galera Deixa muito like nesse vídeo Porque olha o novo mascotinho do canal É o Thor Hoje a gente vai fazer um daily vlog pra vocês galera De um assunto que vocês estão cobrando bastante Mas antes a gente queria mostrar esse cachorro Que o Rossini comprou Sabe quem que é? Ele é muito fofo mano Segura ele certo Mas pera, ele não vai cair Lógico que vai Olha, olha, olha Olha o cachorro Vem cá com o papai Vem cá com o papai Vem cá com o papai Não, para Só dá uma lambida Vai grudar no estômago Ele vai morrer Ele não vai comer, ele não consegue nem comer Só quero que ele lampe Pode que ele come, ele brinca Deixa ele lamber Só Ele brinca E aí Acabamos de chegar aqui no shopping E por que que a gente ainda não contou o que a gente vai fazer hoje aqui? Porque é uma surpresinha Comprar chuteira não é Porque a gente não faz mais isso O que que pode ser? Comer? Comer Eu vou comer porque eu não almocei Eu tô morrendo de fome Então bora No shopping a gente não pode gravar muito lá dentro Porque os caras reclamam Então Fiquem ligados Se inscreve aí Deixa nos comentários o que que você acha que a gente vai fazer hoje Tá bom Bom galera, Juninho foi comer E a gente vai fazer uma surpresa pra ele bem legal Ele tá achando que a gente veio aqui no shopping Ele tá achando que a gente veio aqui no shopping Pra jogar um negócio que tem numa loja aí Um futebol, um negócio diferente Só que não existe Eu inventei pra ele Ele falou que abriu uma loja pra ele É, só pra jogar futebol Um negócio bem diferente Olha lá, ele tá indo lá comer Lanche E vamos dar um perdido nele Vamos lá, meu filho Bom galera, já estamos aqui na loja do Palmeiras Por incrível que pareça, não é um presente do Palmeiras pro Juninho Que a gente já fez uma vez Será que cabe em você? Em mim cabe Não galera, não é nada do Palmeiras É um presente de verdade pro Juninho que ele vai adorar Vocês sabem que ele é fanzaço do CR7 né galera E como o CR7 foi pra Juve Uhuuu Ganhamos a camiseta daqui da Adidas E vamos personalizar, colocar o Cristiano Ronaldo atrás E o número 7, beleza? Vamos ver a reação dele Porque vai ser a primeira coisa que ele vai ter do Cristiano Ronaldo Depois que ele foi pra Juve O primeiro presente a gente vai dar pra ele Ele vai gostar, certo? Não sei Acho que ele vai amar, vai chorar se emocionar Entendeu? Tchau 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 Bom galera, ó Estamos indo embora do shopping porque esse animal, esse animal, animal, errou o shopping que tem o campo. Bom, eles já revelaram enquanto eu estava indo almoçar, a gente vai jogar futebol em um campo que abriram dentro do shopping. Só que a gente veio no shopping errado porque ele deu a vida errada. Então, Arthur, pode dar um tapa na cabeça dele forte. Não, Arthur, 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 Arthur vai ter que fazer nada. Bom, então agora a gente vai fazer o que? A gente vai gravar antes, vamos gravar um outro vídeo pra vocês. Vocês vão pegar em primeira mão a gente chegando no campo e tudo mais e a gente continua o daily vlog depois que acabar essa gravação pra ir no shopping. Demorou? Então acompanha com a gente. Bom, galera, ó, estamos aqui já no Corinthians pra iniciar as gravações. O Rossini mandou gravar. Por quê? Por que você quer que grava agora? Porque tem uma surpresa. Vamos encerrar o daily vlog. Deixa aqui o que deve ter outro vídeo. Vamos encerrar o daily vlog. Arthur, cadê? Tem uma surpresa pra mim. Já vem merda aí, né? Tem uma surpresinha, ó. Meu dedo quebrado. Não, velho. Tá zoando. Vocês lembram, você lembra aquele vídeo que você se ferrou e aí roubaram sua chuteira lá e ficou sua chuteira, né? Não. Que roubaram minha chuteira, lembro, mas vocês não fizeram nada. Não, tudo bem. Aí a gente pensou, pô, a gente fez um presente pro Juninho com o maior carinho e não durou uma semana, perdeu. Roubaram, sei lá o que aconteceu. É verdade, galera. Ó, a chuteira que eles fizeram pra mim, o cara roubou, mano. Tá, mas isso aí é um fator. Aí eu e o Arthur, Juninho, tivemos a ideia de te dar um presente que tenho certeza que você vai adorar. Muito. E aí a gente teve a ideia de te dar um presente muito legal que a galera já sabe qual é, menos você. Feche os olhos. Sem ter medo. Estica a mão pra frente. Feche os olhinhos, feche os olhos. Não, põe o negócio na cara, assim. Para, velho. Eu vou te dar um presente, você vai ficar em bater. Tá tampado. Tá nada. Dá logo! Sente o olho! Pode sentir, tá aqui, sente aqui. Sem ver, sem ver. Sem ver, calma, confia em mim. Não, não quero, não quero! Você não quer? Fala o que quer, deixa eu ver. É uma coisa diferente de... Olha lá, ela. Não! É um bicho? Pode pegar, olha aqui. Tem uma camiseta. Vai, Juve! Eu já tenho. Porém... Personalizada do Cristiano Ronaldo! Nossa, eu não acredito! Acho que nem deve ter pra vender isso ainda, mano. Galera, pra quem não sabe, eu queria muita camiseta do Cristiano Ronaldo. Só que aí, a nossa camiseta da Juve vem assim, ó. Sem nada. Todas as camisetas vêm sem número nenhum. Vocês levaram aonde pra personalizar? Enquanto você tava comendo no shopping, eu corri com o Arthur lá e a gente... E vocês fizeram? É. Ó, tem uma coisa. Ah, é! A gente, por enquanto eu tava almoçando. Nossa, que... Então não tem nada a ver de campo de shopping, né? Você nem errou o campo. Não, era de conversa. A gente nem vai no shopping depois ainda no outro. Nossa, mano, eu giro por... Nossa, eu não acredito. Me pegaram. Tá, deixa eu falar. Mano, de verdade, eu não tô acreditando. Deixa eu ver. Ficou muito fera, só que na... Não tá... Não tá fera. Não é oficial. Não é da Juve. Não, o número não é porque não chegou ainda, como é lançamento, mano, essa camiseta. Ah, mas ficou da hora, velho. Não, mas ficou nervoso. Você vai adorar. Muito otólogo. Coloca aí pra gente ver. Só que, galera, ó. Eu sei porque, velho, eu sou viciado com o Cristiano Ronaldo e tudo. O nome e o número não é igual ao vai ser o da Juve, ó. Quer ver? O editor vai colocar aqui do lado a fotinha de como vai ser. E agora? Mas como é que faz pra colocar do Cristiano Ronaldo igual ao da Juve? Em cima desse não dá, vai ficar assim. Mas em outra camiseta. Pode ser. Quando você quiser pôr. É? Em outra camiseta por no São Paulo, coloca. Nossa, galera, ó. Deixa muito like porque merece a ideia dos dois foram muito boa. Muito obrigado. A gente ficou com dó de você. Muito obrigado. Na moral, gostei muito. Vou cuidar demais. Prova aí, mano. A camisa do Cristiano Ronaldo. Vamos ver? Vai. Pera aí. Mostra o tanquinho pra galera. Melhor não. Vê. Boa camiseta, gostosa, né? Nossa. Mano, e essa aqui, o detalhe, ó. É de jogo. Ela é de jogo. Tem a que você compra na loja. E tem a de jogo. Não. Olha isso. Pega aqui. Mano, muito like nesse vídeo. Curte pra caramba. Se inscreve aí no canal Você Que É Novo. E deixa nos comentários alguma camiseta pra mim personalizar do Rossini. Pro Rossini. Tem do Bayer, você viu? Todas que a gente ganhou na Caixa Misteriosa. E do Arthur tem aquela do Neuer. Aquela a gente pode colocar Neuer. Não tem Neuer, né? Não tem Neuer. Então, a gente pode fazer isso também. Deixa nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Você vai jogar muito nessa camiseta? Muito. Olha aqui, mano. Já tô, me sinto. Já tô? Já é ele, já é ele. Baixou. Chegou, chegou. Porque não tem nada a esconder. Tu bateu uma falta ali. Eita, Jesus. Xiii. Falou, galera. Tchau, tchau.